Música Bom dia Leste, Norteeste e Minas! Sobe o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada Chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral A partir de agora Jequitinhon e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce Temos também o Vale do Lítio É destaque aqui no BG Oh coisa boa Balanço geral Isso mesmo, Massulo Tamo junto, notícia atualizada Informação tem aqui, entretenimento também Na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste E vamos inaugurando mais uma semana Com a benção de Deus Sobre nós, não me abandone Vem comigo, segunda-feira 9 de outubro De 2023, mais uma semana Se abre nesse outubro O mês mais lindo do mundo Passa é a rua, né? É Viva Santa Rita, viva Governador Valadares Você que tá chegando de avião Fica tranquilo, fi É, daqui a pouco chega um sol na sua bagagem aí É um sol pra cada um nessa cidade, querida Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste Mostrando a BR-116 ao fundo O pico da Ibituruna Dá pra você ver que tá bem clarinho, né? É sol Isso chama sol Atenção, senhoras e senhores A temperatura pode chegar a 38 graus Por isso, tome água 38 graus Não adianta vocês olharem pra mim Com essa carinha de piedade Não sou eu o climatologista 38 graus Tome água, tome água Fique na sombra Coma fruta E vamos hidratar Umidade relativa do ar varinha entre 26 e 91% Viva Valadares Viva o Leste e o Nordeste de Minas Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio